e bom dia família sexta-feira preparados para o final de semana animados felizes com saúde joia e hoje é sexta-feira gente é o dia que eu tenho tive a chance de dormir mais um pouquinho porque como eu falei meu marido não tá indo trabalhar e quando ele trabalha ele acorda às vezes cinco às vezes cinco e meia então eu acordo com ele e eu faço o café da manhã pra ele toma banho quando ele sai do banho já tá tudo pronto aí gente quando você tem a chance de dormir horas olheira aqui não consegui dormir fiquei acordado até uma da hora da manhã e agora já é cedo já é 6 e 35 já a gente tem gente cortando grama agora diminuiu um pouquinho barulho de levantar a janela mas o pessoal da já a jardinagem já tá já começou olha aqui tem um ali e outro lá na frente que é onde o barulho tá vindo mas faz um barulho muito alto e eles começam a descarregar ali ó sai no caminhozinho olha olha como é ó tá começando a descarregar ali ó e esse aqui esse aparelho aqui é para tirar essa bordinha aqui ó e nas laterais também é para deixar certinho aí eles costumam a grama de um carrinho elétrico ou de puxa de empurrar as laterais é feito com aquele aí agora desligou gente mas eu ouvi mais cedo aí já levei um susto e já levei um susto e eu tenho um sono muito leve muito leve qualquer barulho eu já acordo eu queria ser que nem que nem meu marido ó o barulho tá vindo ó cedinho olha a hora misericórdia minha gente tava me arrumando aqui trocando de roupa tomei banho já comecei a fazer maquiagem mas mudança de plano não vou poder gravar agora porque mandaram uma mensagem para visitar a casa é assim na correria para visitar a casa para o comprador é aí ó já chegou o aviso de confirmação deixa a gente arrumar aqui e vou ver que eu consigo gravar hoje tá só um instantinho saímos de casa e agora tem que botar a gasolina nesse lugar que a gente está colocando gasolina agora gente nós fizemos um cartão de crédito é da loja cosco e é aquele negócio que eu falei cada valor cada dólar que a gente gasta a gente tem uma recompensa no final do ano se não me engano do retorno desse dinheiro 5% do retorno da compra do ano a gente vai aqui botar gasolina foi o que foi sete minutos de casa só que a gente não vai na cosco loja só colocar gasolina aqui tá 2,81 e ali é a cosco a loja que a gente faz a compra e não sei se vocês sabem mas aqui em New Jersey tem esses rapazes que colocam gasolina para gente acho que é o único estado nos Estados Unidos que coloca tem gente trabalhando no posto nos outros é você mesmo me enganei olha gente tá 2,81 é é tá mesmo 2,81 tá certo aqui ó 2,81 gente já mostrei essas lojas aqui essa aqui pra vocês né a Home Depot onde vende material de construção que a gente tá querendo consertar aonde tem aquele riacho atrás da casa vamos comprar um negócio umas barras de concreto aqui vamos pegar cimento primeiro bom o o Gente, foi assim que ficou Ficou bem cheio 15 e 3 sacos de cimento Aí deu uma enfraquecida no homem De carregar tanto peso Vamos tomar café agora Porque a gente não pode ir para casa Então estamos indo lá Tomar café Porque a gente não pode voltar para casa Deu uma enfraquecida nele Carregar esses pesos todos Não tinha ninguém para ajudar É assim mesmo Está achando que aqui tem mordomia Não tem não Aqui tem ralação também Vamos comer alguma coisa E depois vamos dar uma enrolada aqui Para fazer uma hora Amanhã ainda não acabou Estou aqui no banco Para tirar direito do caixa eletrônico Daí A gente vai ficar meia hora Em casa Ali perto do portão Da entrada Vendo se o pessoal vai embora Para a gente poder entrar Espero que tenha uma ótima manhã De sexta-feira Gente, eu vou ficar por aqui E a gente se vê já já No próximo vídeo Eu vou tentar gravar Talvez hoje ou amanhã As comprinhas Tá bom? Um grande beijo Boa sexta-feira a todos